A Honda apresenta o FIT 2018. O consagrado modelo ganha inovações em design, segurança e conforto, tornando-se ainda mais completo e atraente para o consumidor. No design, o FIT traz novos para-choques de desenho mais encorpado e uma grade frontal redesenhada. As versões top de gama, EX e EX-L, ganham acabamento escurecido nas rodas de 16 polegadas, enquanto a DX e a LX trazem rodas de 15 polegadas com desenhos exclusivos. Luzes de rodagem diurna em LED complementam o design das versões EX-L, integrada ao conjunto óptico e EX-L, junto com o farol de neblina, trazendo mais segurança. O FIT 2018, ao trazer para o segmento a tecnologia de faróis em LED exclusivos da versão EX-L, garantem uma visibilidade superior à noite e mais requinte ao modelo. Na traseira, as inéditas lanternas com iluminação em LED agora acendem também na região das colunas, aumentando ainda mais a visibilidade e a segurança, além de contribuírem para o novo design ainda mais sofisticado. Elas trazem o sistema de sinalização em frenagens de emergência ESS, que alertam o condutor que vem atrás, no caso de frenagens mais bruscas. O Honda FIT 2018 traz para todas as versões o sistema VSA, que agrega, dentre várias tecnologias, o controle de tração e estabilidade. Com isso, o FIT fica ainda mais seguro de dirigir, nas mais variadas condições. Outra tecnologia que foi adicionada é o sistema Reel Start Assist, que ajuda o motorista a sair em ladeiras, evitando que o carro desça em rampas mais íngremes e oferecendo ainda mais conforto para o motorista. O modelo também é equipado com seis airbags na versão EX-L e quatro na versão EX, além das habituais duas bolsas nas demais versões. Completo de série, o FIT traz ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos em todas as portas, regulagens de altura e profundidade da coluna de direção, além de diversos porta-objetos espalhados pelo seu interior. Na versão EX-L, foi adicionada uma nova central multimídia de 7 polegadas com conectividade com o sistema Apple CarPlay e Android Auto, este com o aplicativo Waze liberado para uso. Esse sistema de áudio ainda inclui navegador integrado e câmera de ré, com três ângulos de visão e indicação de distância por cores. As versões EX e EX-L também ganham ar-condicionado digital automático, descansa-braço central com revestimento e volante com paddle shifts. A versão EX-L ainda traz outra novidade, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, com acionamento pela chave ou por um botão localizado na lateral da porta. Essa funcionalidade torna ainda mais fácil o ato de estacionar em vagas mais apertadas e protege os retrovisores quando o veículo está parado. O Honda Fit 2018 continua com os seus diferenciais únicos de aproveitamento de espaço interno, como o exclusivo sistema de configuração modular dos bancos, disponível nas versões LX, EX e EX-L. Ao longo das gerações fabricadas no Brasil, o Fit se consagra como um produto único, com muita qualidade, ótimo valor de revenda e confiança por parte do consumidor, características que se estendem a todos os produtos Honda vendidos no Brasil.